Como era de se esperar, os cristãos mais fervorosos estão revoltados com o carnaval desse ano por alguns motivos. E quando a gente fala de cristãos, a gente fala particularmente de alguns católicos mais tradicionalistas e também dos evangélicos. E aí, os dois eventos que chamaram a atenção nesse ano foram, o primeiro deles, a fantasia de dragão da Sabrina Sato, que alguns disseram que era uma clara referência ao satanismo, e, por outro lado, um carro alegórico da Salgueiro, que tem lá uma figura do diabo. E aí, como eu falei, muitas pessoas ficaram revoltadíssimas com isso porque seria, sabe, uma profanação de mitos religiosos ou também uma apologia do diabo, uma exaltação do diabo. Antes de falarmos desse tópico aqui, porque tem alguns pontos para serem explorados, já curte esse vídeo, deixe aí embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante, e quem puder e quiser, se torne membro do canal, isso é muito relevante para ajudar o YouTube a compreender que o canal é importante, para impulsionar os vídeos aqui e também para dar uma força para o canal. Então, os pontos que eu quero abordar têm a ver, primeiro deles, com essa questão aí do que é o Carnaval, do que se trata o Carnaval e por que isso escandaliza tanto fiéis religiosos de algumas vertentes religiosas no Brasil. O fato é que o Carnaval, como a gente conhece, é uma festa tradicionalmente europeia, uma festa pagã europeia. Inclusive, já pode remontar ali até Roma Antiga, inclusive, com festas, as Bacanalhas, Saturnalhas, ou mesmo anteriormente, talvez até entre os gregos. Mas, sem dúvida, é uma festa bem antiga e que remonta ao espírito agrário europeu e aos ciclos do ano. Então, isso acontecia na Europa, na Idade Média foi muito popular também, se propagou e era um momento de respiro. Então, assim, você tinha uma população muito devota que, durante todo o ano, cumpria uma série de preceitos religiosos, uma série de dogmas religiosos bastante restritos e daí, de repente, durante um período que era quase um mês, na verdade, era um tempo bem prolongado, durante o período havia uma liberação dos costumes, havia uma liberação da moral e as pessoas saíam às ruas para festejar e isso iniciava o ciclo do ano. Então, iniciava a primavera e aí começava um novo ciclo de trabalho e de produção e de devoção. Então, era meio que o intervalo, era a suspensão da moral e aí tudo podia acontecer. Inclusive, críticas aos líderes religiosos, críticas aos reis, aos nobres, aos aristocratas. Então, era uma inversão do mundo. Tem um livro bem interessante sobre esse assunto do Mikhail Bakhtin, que é um grande autor que estudou Rabelais nesse livro e ele conta um pouco sobre a noção do carnavalesco e sobre o papel que o carnaval desempenhava na Idade Média e Renascimento na Europa e como isso impactou, inclusive, na produção literária do Rabelais, que é um grande autor francês também, que traz para a literatura todo esse espírito carnavalesco e toda essa inversão. É o mundo invertido, é a ordem invertida na qual tudo pode acontecer. E daí, isso é importado para o Brasil, com a colonização europeia no Brasil, portuguesa, que também tem carnaval. Isso é importado para o Brasil. Tem carnaval em outros países da América Latina também. Tem carnaval aqui na Espanha, tem carnaval na Itália, tem carnaval em outros países. Então, isso é importado para a América Latina, para o Brasil. E aí, no Brasil, há uma fusão entre essa festa pagã europeia e ritos e mitos e práticas e costumes dos descendentes de africanos escravizados. Então, isso acontece, há uma fusão e isso se torna a amálgama que é o Brasil hoje e a festa que se torna essa festa popular e que leva milhões de pessoas, milhões de brasileiros às ruas. E aí, há uma tensão. É até curioso que tem um artigo bem interessante publicado na Folha de São Paulo. É um artigo que a manchete, carnaval e traduções culturais, tem atritos com evangélicos. E aí, ele conta justamente dessa tensão e como há, de fato, essa simbiose entre traduções africanas e portuguesas ou europeias, brasileiras, e como isso, nesse momento, tem passado por um confronto com os evangélicos e que tem retirado dos grupos tradicionais de carnaval, das costas de samba, do maracatu, tem retirado as pessoas, ou tem puxado, ou tem convertido a pessoas para a sua vertente religiosa e, desse modo, tem esvaziado o carnaval em algumas regiões de modo que tem prejudicado, na verdade, essa festa popular em alguns setores, em algumas comunidades ou em alguns grupos. E aí, isso vai já pronunciando um pouco uma tendência observável no Brasil, que a gente já mencionou aqui anteriormente, e vale repetir, dessa tomada evangélica dos espaços do Brasil, seja na política, seja na cultura popular, seja na imprensa, onde quer que seja. E a gente vai observando isso, que é um fenômeno preocupante, mas que realmente demonstra a adesão e o impacto e a força e o poder de convencimento das vertentes evangélicas do Brasil e como isso vai mudando gradualmente o perfil do brasileiro e como ele se relaciona com a cultura popular, com o carnaval, com certas práticas que seriam mudanas. E aí entra o segundo elemento que tem a ver justamente com isso, né? O carnaval é essa festa profana. Então, sim, que você tenha, sabe, justamente essa inversão, como diz o Bakhtin, né? Essa inversão da realidade, que daí alguém se fantasia de diabo ou de algum tipo de figura da mitologia de outras religiões, isso seria aceitável porque é justamente o que se espera, né? Essa crítica ou essa zombaria ou essa falta de respeito. É isso. O carnaval é justamente quando o que é sagrado, aquilo que seria o nobre, aquilo que seria o respeitável é arrastado pra rua e aí tudo muda, tudo é invertido. Só lembrando também, isso é importante mencionar em relação ao carro alegórico da Salgueiro, é que o diabo não pertence apenas à mitologia cristã, não pertence apenas às crenças dos cristãos. Essa figura que representaria a materialidade ou o mundo físico ou o mundo carnal ou a maldade está presente em muitas culturas, em muitas civilizações pré-cristãs, inclusive, né? A gente pode até dizer que o diabo, como se entende no cristianismo, já é um legado de outras religiões pagãs, inclusive, né? Outras divindades que são incorporadas ao cristianismo pra tentar passar a imagem de algo que tá fora do mundo divino, do, sei lá, de Javé ou do criador do mundo e aí tem as figuras que estão fora que querem, sabe, roubar os fiéis. Então, assim, isso já é pré-cristão. Zombar ou representar o diabo não é necessariamente uma crítica ao cristianismo ou uma crítica aos cristãos. E é claro que se você não curte isso, se você não gosta do que é exposto no carnaval, se você é um devoto religioso e simplesmente ofende com isso, você não tem a menor obrigação de participar do carnaval, de assistir os desfiles na televisão e a completa acontecendo. Por exemplo, eu já curti muito o carnaval, né? Nunca fui fulião, mas já curti muito assistir na televisão, eu vi os desfiles e faz muito tempo que eu não assisto. Então, assim, isso só vem pra mim porque a imprensa tá cobrindo e porque tem esse horror, né? Porque tem esse escândalo, esse escândalo quase artificial, né? De se horrorizar com tudo e daí tem esse escândalo artificial que chega e traz isso e torna isso notícia. Eu não saberia que tinha um carro alegórico com o diabo na escola de samba se não houvesse esse horror dos evangélicos que faz com que isso torne notícia. Então, assim, é aquela coisa, né? A pessoa quer se incomodar, ela quer se horrorizar diante das coisas porque ela precisa fiscalizar a vida alheia, ela precisa fiscalizar o rabo do outro. Não basta apenas seguir sua religião, seguir a sua devoção, seguir o seu pastor, você tem que ficar o tempo todo olhando o que o outro tá fazendo. Isso, pra mim, assim, é bem ridículo, né? E só pra acabar esse vídeo aqui, eu quero mencionar mais uma vez um documentário que eu já falei num vídeo específico sobre isso, que era sobre um documentário chamado Hail Satan, que em português seria Ave Satã. E nesse documentário eles mostravam como... Aqui a gente tem que lembrar que o brasileiro sempre reproduz em muitos elementos o que se passa nos Estados Unidos. Desde algumas décadas já há uma tomada evangélica nos Estados Unidos, há um cordão, há uma meiola nos Estados Unidos que é totalmente evangélica. Então, assim, há um bom tempo eles já estão dominando a política e também a cultura de massa. E aí eles impactam em muitas coisas, né? Inclusive em leis, inclusive, sabe, na questão do aborto, por exemplo. A gente pode imaginar aqui nos Estados Unidos agora que houve uma reversão do Roe vs Wade, que isso tem uma enorme influência dos evangélicos nos Estados Unidos. Então há uma tentativa de segurar as rédeas da modernização do mundo contemporâneo e isso se dá com base em dogmas religiosos. E o brasileiro reproduz alguns elementos que se passou nos Estados Unidos nas últimas décadas e agora se dá no Brasil também, que é essa captura de espaços de influência pelos evangélicos. E aí, nesse documentário, mostra esse processo, a tomada de espaços políticos pelos evangélicos e a infiltração nas escolas, a infiltração em outros espaços que não são religiosos e nem sequer políticos, muitas vezes, mas infiltração em outros espaços e como houve uma reação de ateus nos Estados Unidos que formaram uma igreja. Porque, assim, se há o respeito ao dogma religioso, se há essa livre expressão religiosa, então, se nós somos ateus, o modo que a gente encontrou para poder confrontar essa tomada evangélica seria criar uma religião nossa, uma religião ateia, para poder confrontar os evangélicos e, desse modo, mostrar quão absurdo é tentar forçar a sua religião sobre o outro. E daí eles fundam uma religião satânica. Então, assim, eles pegam o diabo, pegam o símbolo que seria o adversário, o grande adversário de Deus e pegam esse símbolo para mostrarem. Nós nos opomos a esse evangelistão, nós nos opomos a essa captura desses espaços pelos cristãos fundamentalistas. E aí, com esse grupo organizado, essa igreja satânica, eles começam gradualmente a criar estratégias de guerrilha quase, guerrilha ideológica, para enfrentar os evangélicos. E aí, por exemplo, se um evangélico vai lá e decide pôr uma estátua de Jesus, por exemplo, na frente de uma assembleia legislativa nos Estados Unidos, eles vão lá e enfrentam isso, querem retirada da estátua, e se não houver retirada da estátua, eles vão lá e querem pôr uma estátua de Beuzebú ali, do Baphomet ou de Satanás, ao lado de Jesus. Porque se os cristãos têm o direito de livre expressão religiosa, as outras religiões também têm. Então, se você for um satanista, você também tem todo o direito de exigir que, numa escola, ao lado do crucifixo, tenha lá um pentagrama invertido. Ou, por exemplo, ao lado de Jesus, ou dos Dez Mandamentos, ou, sei lá, de alguma figura bíblica, tenha o lado Satanás. Então, é uma disputa para mostrar, olha só, vocês querem pôr sua religião, vocês não podem fazer isso. O Estado é laico, prevê que todos nós, com religião ou sem religião, devemos ser respeitados, e vocês não podem pôr seus dogmas sobre nós. Então, nesse caso do carnaval, a gente tem que pensar que é quase isso, né? Você tem, por um lado, grupos religiosos ou figuras religiosas que estão tentando, não sei, talvez silenciar ou tentar suprimir certas manifestações carnavalescas da cultura popular brasileira. Ao mesmo tempo que, ao fazer isso, eles estão impondo dogmas religiosos deles às demais pessoas. Como eu falei, não basta apenas você seguir a religião e respeitar os seus dogmas. Você quer impor isso aos demais, como se todo brasileiro, mesmo quem é ateu, mesmo quem é de, sei lá, de uma religião de matriz africana, ou muçulmano, ou de outra religião qualquer que seja, tem que respeitar os mesmos dogmas, as mesmas crenças, as mesmas práticas, os mesmos mitos que quem é cristão. E isso é, obviamente, um equívoco, isso é um erro. É uma violação da livre expressão de religião ou de falta de religião. Como eu falei, se eles não estão contentes com o diabo na escola de samba, ou com a Sabrina Sato de dragão, não vejam. Não vejam. Pratiquem a sua fé, vão pra igreja, vão pro culto no meio do carnaval, fiquem lá, orando, e vivam sua vida. Mas não, isso não basta. Como eu falei, isso não basta. É preciso meter o dedinho e se intrometer na vida dos demais. E aí, isso passa pela conquista política também. Isso passa pela infiltração de pastores ou de devotos religiosos em espaços de poder pra que, pouco a pouco, vá moldando toda a sociedade. Então, isso sim é preocupante. Porque isso vai levar, como eu já falei em outros vídeos, isso vai levar, se não for contido, em longo prazo, vai levar a um Irã evangélico no Brasil, que é o que se espera. Na verdade, é a tomada das ideais evangélicos pra que todos os demais brasileiros respeitem isso. Então, é o que eu penso. Mas me digam o que vocês pensam aí no comentário. Me digam como vocês entendem também esse espaço de manifestação no carnaval. Se é ofensivo ou não representar dragão, representar diabo na Sapucaí. Como é que você entende isso? Se isso te ofende, de algum modo. Ou se você, como religioso, compreende que é um outro espaço que não tem a ver com a tua religião, me diga aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui embaixo. É importante que você torne membro, quem puder, pra ajudar o canal aqui. E também, quem quiser participar, link na descrição aqui pro Clube do Livro Filosófico. Todos os meses, uma leitura de livro filosofia ou de literatura com teor filosófico. Nesse mês de fevereiro, estamos lendo Senhor das Moscas, de William Golding. Espero você por lá. Um abração e até mais. E bom carnaval, bom resto carnaval aí. A gente volta amanhã. Tchau.